Chica, vai! Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Tá aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz, foi largar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui na lua, o meu grande amor Como fui esquecer o amor que me deu E aí, vai, vai, beijo! De banal, mas de banal H menor É raro, é humano, ruim ou quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sairá Mas tem uma certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Peresina, pra cruzar o botão Sei que vou chorar De banal, mas de banal H menor Obrigado L'amor, que bom é ver você L'amor, que bom é ver você L'amor, que bom é ver você Mas você se foi L'amor, que bom é ver você Pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem Também pode morrer O meu tchau pra vocês E fica assim pra vocês, viu? Eita, obrigado pelo carinho L'amor, que bom é ver você L'amor, que bom é ver você É muita saudade, se tu me anda muda de cidade, prova que me anda, é o meu vale, vem-se embora, eu quero me interessar, tu me imagina. Agora vai me ver, cuidar de mim, eu cuido de tigano, tigano se clama. Eita! Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meio Não vou na distância, não vou na saudade Sinto minha alma, não dá de cidade Prova e me ama Arruma a Mari, vem-se embora Vem que se cansa pra lá Pega a Mari, vem Vem se isso não tá contendo Pega a Mari, pega a Mari, vem Cuida de mim, que eu cuido de te dar Pega a Mari, vem Pega a Mari, vem Pega a Mari, vem Vem se isso não tá contendo Pega a Mari, vem Obrigado gente Pega a Mari, vem Obrigado Eita Pega a Mari, vem se isso não tá contendo Aqui tá apaixonado Vai, vai, vai Vai, vai Amém É sucesso A maior saudade de todos Você Você Vem comigo E todos os avantes adormecendo E todas as palavras se quebra Pega a Mari, vai, vai Pega a Mari, vem Evolve a Mari, vai, 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 vai E assim quando eu te abraço Eu perdi os braços por um minuto Urbana Stories Dizendo que o sol você sabe Sabe E o céu que só eu sei Glória de dó, valeu, garoto Me grito com as mães Para o céu, para o céu, para o céu É saber dizer que o céu de pereza Lá no brancinho sozinho, meu Deus amou Nesse corpo me desce aquela vez mais louco Vai E isso é jovem e segredo Vai E assim quando eu te abraço E o meu destino por um minuto E assim quando eu te abraço Eu perdi os braços por um minuto Dizendo que o sol você sabe Sabe Eu sei o que só eu sei Viva É uma chance Prazer de se encontrar Oh, ah Ao aporte pra nós dois Pra columbiar Oh, ah Quando o homem e mulher Se toca a unha Só que eu não sei parir Oh, a porta que o de nós Vai ter que abrir Oh, ah Às vezes ninguém Vai beber Não vai Quando o homem e mulher Se desce a unha E que é fácil viver Vai 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 É uma sensação Ou seja Toda a corda Te esperando pra voltar Pra poder servir Sem nem vista sonhar Mas eu sou assim Que se pode inventar Com amor É uma sensação Prazer de se encontrar Oh, ah Ao aporte pra nós dois Pra columbiar Oh, ah Quando o homem e mulher Se toca a unha É uma força que eu Sempre areia A porta que o de nós Vai ter que abrir Oh, ah Talvez ninguém Vai impedir Não vai Quando o homem e mulher Se desce a unha E que é fácil viver Mas Dá uma sensação Quando o trem tem que parar Toda a corda Te esperando pra voltar Pra poder servir Sem nem vista sonhar Mas eu sou assim Que se pode inventar Com amor Vem sucesso Chicano, secano Vamos embora Moçada Ei, Nilson Aguiar Conquistando o Brasil Meu Deus Meu Deus Eu vou pegar minha Railu Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaquerinha Pra tomar cana Quero ver se aguenta Eu vou pegar minha Railu Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaquerinha Pra tomar cana Quero ver se aguenta Minha mulher me ligou, perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido, eu tô no interior Olha a mentira, veja só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda, os paredão ligados, as novinhas rebolando Eu sou vaqueiro do amor, eu sou vaqueiro do amor Me leva embora o teu sorriso, já não faz parte dos meus planos Vou tentar te esquecer Se eu me joguei no teu abismo, se eu caí e fiquei ferido Deixo estar vou aprender Se cego me apaixonei Jamais eu voltarei a me entregar Não passo de desenganos Eu carente algo fácil Em nome de Marilson, divulgações Paz na porta pra moer Chama que é sucesso Vem de semana chegou E outra vez eu tô aqui Sentado na mesa de bar Rodeado de amigos Mesa pra quatro Mas comigo é sempre Eita nóis Mais uma vez sofrei Todo mundo se pegando Todo mundo se arrumando E a minha boca Beija com gosto da boca do copo Todo mundo se pegando Todo mundo se beijando E a minha boca Beija com gosto da boca do copo Tô sem ex Sem atual Sem picante Eu acho que eu vim ao mundo Só pra fazer amizade Tô sem ex Sem atual Sem picante Fala sério O novo estouro do Brasil Geral na minha casa Esperando o momento Aqui tá todo mundo tenso Tudo pronto pra noitada Atualizou o meu saldo Uma mensagem modificou Já tá bela e já tá ligada Cola comigo que o baile começou É fim de semana Tua risou Hoje é perto do uísque De mulher Hoje vai ter cabaré É fim de semana Tua risou Hoje é perto do uísque Fala sério Disfrutar do movimento Se emocionar vai acabar no sofrimento É só Bucu, buc e tchau Bucu, buc e tchau Bucu, buc e tchau Quem se apega paga pau É só Bucu, buc e tchau Bucu, buc e tchau Bucu, buc e tchau E quem se apega passa mal Sobe e desce o corpo inteiro Mas gostoso é boa nisso Não se apega, não se entrega Ela não quer compromisso Bucu, buc e tchau Bucu, buc e tchau